DJ Batera, o DJ do momento Playway Explosion 2015 Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha, mas dá seu talento Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha, mas dá seu talento A violera do barcão, contornando a sua bunda A bunda, 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 bunda A bunda, 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 bunda A bunda, 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 bunda A equipe que toca fogo, a equipe fire e o abraço é pá e fogo A bunda, bunda, chuta na sua bunda Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha, mas dá seu talento Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha mostrar o seu talento Agora, 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 agora Abre o meu lado pra trás, controlando a sua bunda A bunda, 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 a bunda Controlando a sua bunda Esse é Gueto, segue o fluxo Alô Vinicius Amaral Eu quero ver como é que faz a novinha e o incubado disputar quem dança mais Um abraço pra meu blog, é Lázaro, Piauí, Texon Sonho acessório, paredão Texon É, tá, pô, fé, meu É isso Paredão, o mundo mágico História mais É, lá, só mexe É, tá, é, tá, é, tá, uai A galera do Espetiu do Nordeste Ah, seu Caetano Subi a fazenda grande e vi o final de linha Chegou o Ferraz Chegou o Ferraz É, baby Veio, ei É verão Rapaziada, vai Amor e soca Soca, soca E a abelha O que é isso? Vem Amor e soca Soca Abelha Vai ficar gostoso Aumenta o som Vamos nessa Xô Pois soca, brinca Soca, brinca Soca, brinca Soca, brinca Soca, brinca Que gostoso Soca, brinca Baredão Alcione Que é isso? Tamo junto Chô Pois soca, brinca Soca, brinca Soca, brinca Soca, brinca Soca, brinca Deixa eu te dar um trato legal, mulher Nossa senhora, véi É o som da playway Essa cerveja gelada É esborna, é pura E a muri soca Soca, soca E a abelha Abelha Amor e soca Soca Abelha Soca, abelha O reg no posto é até de manhã Eita aí Vai Chupa Vai Soca, brinca Soca, brinca Soca, brinca 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1 Número 1, Produções Pois soca, brinca 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 Turma da bregadeira Tamo junto Soca, brinca Soca Soca, brinca Soca Minha balada só acaba Quando a cachaça termina E o DJ vai embora Eu arrasto a mira Minha balada só acaba Quando a cachaça termina O DJ vai embora Eu arrasto a mira E depois E depois E depois Minha balada só acaba Quando a cachaça termina O DJ vai embora Eu arrasto a mira Minha balada só acaba Quando a cachaça termina E depois 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 É, tá imagina no carnaval Como vai ser deliciante, velho Nossa É aí que o bicho pega É aí que o couro come Puxa, estica, prende, tome Estica, prende, tome Puxa, estica, prende, tome É aí que o couro come, mulher Puxa, estica, prende, tome Que é isso? Puxa, estica, prende, tome Puxa, estica, prende, tome Puxa, estica, prende, tome Puxa, estica, prende, tome É o Coringa Fultação Nega Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vai ficar gostoso, mulher Olha pra mim, olha pra mim Eu tô empurrando, tô empurrando, tô empurrando A galera de Cajazeiras, da Roto, é na feria Tô ligado que é inferno, nossa 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1, número 1, produções Alô, Franco, Daniela e Dona Janaína É tudo nosso, nada deles, nada deles Tudo nosso, 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 nada deles Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou Bahio dobrado Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou Bahio dobrado Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou Tudo nosso, nada deles, nada deles, tudo nosso, tudo nosso, nada deles, tudo nosso, todo deles, tudo nosso, toda deles, oi, a galera tem com madeira, Luiz Anselmo, Código de Faria, Lachinha, quebra, quebra, ai, tudo nosso, nada deles, nada deles, tudo nosso, tudo nosso, todo nosso, todo nosso, toda deles, oi, tudo nosso, rapaziada, no mercado do peixe, o ferro, é ai, hehehehe. E pior nem melhor do que um sujeito simples e natural Que buscar de uma competição